No episódio de hoje você vai conhecer um outro lado da comunidade de Ponta de Pedras um passeio de lancha no entorno aqui da comunidade para agregar muito mais valor a sua passagem por aqui Bom, quem está aqui em Ponta de Pedras normalmente é nessas barraquinhas que se tem uma visão panorâmica da praia mas também você faz os contatos com os prestadores de serviço daqui e um deles que nós vamos fazer agora, vamos sair aqui Nós estamos numa terça-feira, dia 23 de janeiro de 2018 fizemos contato com um lancheiro para nos levar num passeio que cada vez mais se tornam conhecidos aqui em Ponta de Pedras e o contato que nós fizemos é para nos levar em dois lagos que ficam bem próximos daqui que são o Lago Preto e o Lago do Tapari Hoje nós vamos na Lancha Pixoca que vai fazer um passeio com a gente Como eu falei, os contatos são feitos ali embaixo daquelas barracas onde serviços como esses podem ser contratados e hoje a gente vai fazer uma incursão aqui pelo entorno da comunidade A gente está se aproximando agora do Lago Preto Na direção aqui para a direita fica o Lago Preto e nessa direção aqui para a esquerda fica o Lago do Tapari Bom, a gente deixou agora a lancha porque nesse momento a água está subindo ainda não tem nada de excepcional em relação ao nível da água O ideal era que se nós chegássemos aqui e a água estivesse no nível mais alto para a gente então fazer essa exploração para ter contato com o Lago Preto Esse Lago Preto aqui realmente é muito bonito olha só, é mais do que recomendado A gente veio fazer esse passeio Embora não tenha dado certo porque ainda a gente queria fazer uma viagem no meio do lago mostrando detalhes de dentro do Lago Preto O que é o seguinte, o importante é você se manter ocupado O diferencial, eu costumo dizer sempre do turismo é a atividade a gente precisa criar atividade A gente vai conhecer na lancha a gente vai conhecer agora parte do Lago do Tapari que também é bastante curioso para quem quer conhecer, para quem quer ter esse contato com os rios que invadem as áreas de vegetação é uma boa oportunidade No meio de um passeio como esse nunca é demais pedir para que você se inscreva no canal faça um comentário aí de repente você quer ver muito mais do que isso mas a gente precisa saber Nessa época a gente tem que ter um pouco de cuidado porque o nível ainda está baixo e exige um cuidado especial para o comandante aqui porque pode se deparar com algum toco de árvore e atrapalhar um pouco a navegação É a Amazônia aqui que se revela diante dos olhos o que todos querem aqui na verdade é experimentar tudo o que a Amazônia representa que é esse lado natural O turista quer ver a natureza de perto então o Lago do Itapari é essa maravilha aqui que você está vendo tem grande floresta a lagada já está agora entrando no alagamento então para quem quer ver isso aqui e de repente até desfrutar de uma pescaria artesanal é só vir aqui, é uma maravilha vir em Ponta de Pedra tem esse passeio e que é um passeio também baratinho para você conhecer essa maravilha aqui em hora e meia você até adiantar para você só 100 reais para você vir conhecer dentro de hora e meia aqui o lago do Itapari e conhece também o Lago Preto que também é uma maravilha Esse tipo de passeio aqui ele é mais do que recomendado porque é a chance que o turista tem de conhecer lugares que normalmente não estão nos folders de divulgação do turismo aqui de Santarém, por exemplo a maioria das divulgações feitas nesse lugar envolvem sol e praia e quando numa comunidade como Ponta de Pedra oferece serviço de passeio como esse aqui onde a floresta invadida pelas águas é o atrativo maior é como se o próprio turista se surpreendesse com aquilo que vem sendo oferecido e é esse tipo de oferta que tem crescido que tem contribuído para que lugares como Ponta de Pedras se superem no seu poder de atratividade O foco hoje foi conhecer o entorno de Ponta de Pedras nos lagos Itapari e Lago Preto mas assim, o refresco, o consolo para quem fez esse passeio não resta dúvida é curtir o resto do dia na praia de Ponta de Pedras esse lugar aqui que de beleza natural não deve nada às melhores praias da região nova e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto